Desde o início da pandemia de covid-19, mais de um milhão e meio de brasileiros deixaram de fazer os testes necessários para a detecção do glaucoma, que pode deixar o paciente cego. Mas essa não é a única doença negligenciada nesses dois anos de crise sanitária. Dados da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, mostrou que no auge da pandemia do novo coronavírus, praticamente todos os países latinos interromperam os serviços de saúde para doenças que não fossem a covid-19. No Brasil, por exemplo, quase 300 mil crianças perderam as vacinações de rotina, como sarampo e rubeula. A OPAS destaca que, apesar do retrocesso econômico trazido pela crise sanitária, a saúde não deveria ter os custos reduzidos. A organização diz ainda que investir na atenção básica é uma escolha inteligente para reverter as tendências de queda na qualidade da saúde das pessoas. Para se ter uma ideia, de acordo com a agência Einstein, de 2019 para 2020, o Brasil registrou aumento de 14% nos óbitos por apendicite aguda. Outro efeito secundário é de doenças que deixaram de ser diagnosticadas ou os tratamentos que não foram feitos corretamente devido ao isolamento social. Tudo foi canalizado para atender o covid-19, do ponto de vista, por exemplo, emocional. Quem já estava ruim ficou pior com o distanciamento social. O ser humano não se dá bem à distância, ele tem que ter um contato físico. Houve uma queda de mais de um milhão e meio de exames para a detecção precoce do glaucoma pelo SUS, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A doença silenciosa pode levar à perda total da visão. O levantamento da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical mostra que, em 2020, houve redução de internações para leishmaniose visceral, leptospirose e malária, na comparação com a média entre 2017 e 2019. E um estudo da Sociedade Brasileira de Diabetes mostra que 60% dos brasileiros deixaram de controlar a doença. Os hepatologistas também detectaram uma redução pela metade dos acompanhamentos de pacientes com hepatite C na rede pública, doença que pode evoluir para uma cirrose, câncer e levar à morte. Em relação aos diferentes tipos de câncer, os dados são ainda mais preocupantes. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 60% de 90 países consultados relataram uma interrupção nas operações, 45% no sudeste da Ásia e 87% na América Latina e no Caribe. Aí você vai ter o número de doenças cancerígenas, de doenças oncológicas que deixaram de ser diagnosticadas precocemente. E eu posso falar isso não só da mamografia, eu posso falar da colonoscopia para o câncer do intestino grosso, eu posso falar do paparicolau para o câncer de colo de útero nas mulheres, eu posso falar de tomografia para o câncer de pulmão.